Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Como vocês sabem, anteriormente, ao início da batalha de Kurukshetra, tanto Adjana quanto Duryodhana foram até Dwarika se encontrar com Krishna para pedir ajuda de Krishna ao seu lado no campo de batalha. E durante esse passatempo, Adjana se coloca aos pés de Krishna e Duryodhana à frente de Krishna, porque quando eles chegam, eles chegam ao mesmo tempo em Dwarika, no palácio de Krishna, e Krishna está descansando. Então Adjana se coloca aos pés de Krishna, na cama, e Duryodhana perto da cabeça de Krishna, achando que Krishna iria olhar para ele primeiro e ele poderia requisitar o fato de ter chegado primeiro, de ter sido visto primeiro e requisitar a ajuda de Krishna. E Adjana, humildemente, colocou-se aos pés de lótus de Krishna. Isso é muito significativo também. Os materialistas, eles querem olhar para a energia de Krishna. Quando eles olham para Deus, eles querem olhar de frente, enquanto um devoto, humildemente, coloca-se aos pés de lótus de Krishna. Eles têm um desejo de satisfazer a Krishna, e não de satisfazer a si próprio. Então Adjana, ele coloca-se aos pés de Krishna. E Krishna, claro, Krishna é consciente de tudo, o tempo inteiro. E ainda assim, ele quis favorecer Adjana. Então, ele, quando abre os olhos, ele olha diretamente na direção de seus pés de lótus e vê Adjana. E ele diz, bom, como eu vi, Adjana, primeiro, ele vai escolher. Porque eu vou me posicionar da seguinte maneira. Eu vou ficar do lado, de um dos lados, eu pessoalmente, sem usar armas. E o outro lado poderá desfrutar os meus exércitos, vai poder levar todos os meus exércitos. Os famosos exércitos de Krishna, um dos Narayanas. E aí, Duryodhana imediatamente ficou extremamente preocupado. Ele disse, olha só, Adjana vai escolher os exércitos. Claro, o que adianta ter Krishna, essa mentalidade é Duryodhana. O que adianta ter Krishna do meu lado se ele nem vai lutar? E Adjana pensou justamente o oposto. O que adianta todo o exército de Krishna do meu lado, se Krishna não estiver do meu lado? Então, Adjana, ele escolhe Krishna, claro. E Duryodhana, então, ficou assim, caraca, como que Adjana escolhe Krishna? Olha só, que coisa. Eu vou ficar claro com o exército inteiro? E saiu o exultante, achando que havia feito o melhor negócio da vida dele. Ele levou todo o exército de Krishna, que iria obedecê-lo e aos seus generais. Enquanto Adjana levou apenas Krishna, que nem iria pegar em armas. Fez um voto de não lutar, de não pegar em armas durante a batalha. E assim, durante esse arranjo, Krishna disse que ficaria como quadrigário de Arjuna, conforme vocês sabem.